Música Bom minha gente, na festa dos 15 anos do projeto Mulheres que Mudaram a História de Pernambuco a gente está aqui com um cidadão, esse tem história, principalmente na política e que contribuiu muito e contribui com o crescimento do nosso estado de Pernambuco Henrique Queiroz, que atuou durante 40 anos como deputado estadual continua firme e forte na política, fazendo um trabalho belíssimo e por isso está sendo homenageado neste projeto Mulheres que Mudaram a História de Pernambuco com o prêmio Olegária Mariano Deputado, a festa se repete com muito sucesso e chega aos 15 anos que é o que o senhor acha, inclusive da sua homenagem hoje recebendo É uma satisfação, eu conheci você Ramos, um jovem, na zona da Mata Norte do estado de Pernambuco na cidade de Tracunhaém, Carpina, naquela região, Lagoa do Carro, era ali o seu convívio E você conseguiu levar a zona da Mata Norte, o seu nome, com projetos para a história de Pernambuco e do Brasil Hoje, os 15 anos de Mulheres de Pernambuco, ele consolida uma história, valoriza a mulher que hoje está sendo mais valorizada, na época que você iniciou eu acho uma das únicas valorizações do trabalho que as mulheres faziam era o seu projeto, que começou com ele Então, a igualdade e os direitos da mulher ela deve bastante ao seu projeto de Mulheres de Pernambuco reconhecendo o valor de cada uma que fez pela sociedade pernambucana Deputado, parabéns Parabéns também ao deputado Henrique Queiroz Como eu disse no início aqui, é um homem que contribui decisivamente com o crescimento do nosso estado Então, uma homenagem justíssima que o projeto Mulheres que Mudaram a História de Pernambuco e que chega aos 15 anos, faz ao sempre deputado Henrique Queiroz Música 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 Mãe